Bom dia, Irlanda! Hoje, sabe que horas são? 7 horas da manhã? 7, 15 da manhã. Olha só. Tá um pouquinho escuro ainda. E estamos aproveitando o nosso fim de ano, nossas folgas de fim de ano pra passear. E hoje o roteiro... Nós estamos aqui no posto de gasolina, e nós amastecemos o nosso automóvel e vamos para o Kiss of Moor. Vamos lá com os nossos amigos. Vocês vão acompanhar. Não conhecemos o caminho. Não. Aventuras. Então, vamos apresentar os meninos. Ah, sim. Vamos apresentar o Paulo. Esse é o Japa. Direto do Japão para vocês. O Japa é do Japão. O Jano também é do Brasil. Nossa primeira parada. Paramos no Barack Obama Plaza. Como estamos? Estamos bem? Estamos muito bem. Estou bem bom? Estamos em umedecidos. Tira os germes das suas mãos. Os germes das suas mãos? Tira os germes. Cadê a Michelle? Eu quero uma foto com a Michelle e com a Obama. A gente fica entrando celebridades aqui no posto. Nós vamos mostrar para vocês. Esse mapa vira um pouquinho. É possível. Não é possível. Isso é irritante. É difícil. Isso é impossível. Isso é pirâmide. Pirâmide. Deve ser proibido. Olha isso. É um euro. Você tem que dar uma chavada no negócio até o negócio cair. Tem que dar o quê? Uma chavada. Tá vendo? É uma chave ali, ó. Você tem que bater dentro do buraco, o negócio vai para trás e vai cair. Sim. É. Ele tem que ir até o final do pipe ali, ó. Mas olha os prêmios. Tipo, uma polaroide, celular, o lente. Cara, absurdo. 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 Isso é mentira. Isso não existe. Isso é pirâmide. Isso é roubo. Isso é latrocínio. Latrocínio. Olha essa. Olha essa, cara. GPS, celular. Tá certo que ninguém conhece a marca, mas não importa. Olha essa aqui, ó. Por um euro. Você não quer pegar isso. Pra eles ganharem dinheiro. Não, é muito difícil, porque é um euro. Imagina se uma pessoa põe um euro e pega... Todo mundo que põe um euro pega. Não. Olha aquele disso ali. Essa tá quebrada. O rapaz vai tentar pegar aqui, ó. Essa de dinheiro. Eu quero ver. Vamos entrar no túnel. Uau. Saudades de São Paulo, minha gente. A senhora e a senhora e a senhora. Ai, ai, ai. Eu sempre fico em dúvida de qualquer coisa. A senhora e a senhora. Esse é o pedágio. E tem um gatinho. Sabe quanto pedágio? Sabe quanto? 1,90. 1,90. Olha que beleza. É o segundo pedágio. Esse é o segundo pedágio da viagem. Essa é a senhora do paraíso, cara. Sim, tem que ser. Tem que ser. Porque essas estradas... Olha, as estradas são bem fininhas. Bem superfíta. As suas vidas, né? Não sei que era o que era. Bom, o céu tá bem. Eu também não posso me decepcionar. Porque o vídeo hoje não é a pessoa. Chegamos. Descemos o carro. O Paulo está estacionando aqui atrás. Só para... É, nós vamos esperar ele. Nós vamos meio andando aqui para sair da pista. Porque eu não tenho onde andar. Só para recapitular. Nós perdemos... Nós nos perdemos. Logo que saímos dentro de Dublin mesmo. Três vezes. Pegamos a rodovia errada. Tivemos que fazer a curva dentro da rodovia assim, ó. E voltar. Uma vez foi o Paulo. E duas foi o Japa. Mesmo com o GPS. E depois o resto foi tudo bem, né? Acho que deu tudo certo. Conseguimos chegar. A pista é meio bizarra. Chegando aqui perto. Ela é bem estreita e insiduosa. Cuidado com a lama. Mas chegamos. Agora deve ser, sei lá, 11 horas da... Deixa eu ver. 11h32 agora. 11h30. É, saímos de lá umas... Que horas nós saímos de Dublin? 7h30. Saímos umas 7h30. Chegamos umas 10h30. Paramos no posto do Obama ali. Agora vamos lá ver qual é que é. Esse é o mapa. Nós estamos aqui, ó. Do outro lado da ilha. Onde é Dublin? Não tem. Dublin tá pra lá. Saímos de um lado da ilha. E viemos para o outro lado da ilha. Aqui, ó. É muito demais, né? Caraca. É que as câmeras não conseguem pegar tudo isso que a gente tá vendo. Um mínimo. Não, caralho. Tem um rostinho ali, ó. Ó, 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 ó. Nariz, boca, pescoço. Escuta o barulho do mar. Que saudade desse barulho. As pessoas adoram meter um cadeado em grade, né? Vamos lá, amor. Vamos lá, gato. Bem legal, né? Aham. Adiós, meninos. Tá subindo, tá subindo. Vamos lá pro castelinho. Eles subiram lá? Eles estão. A gente vai levar pro outro lado primeiro. Não, já estamos aqui. Vamos subir lá. Vamos lá. Nós vamos num castelo lá no fundo. Nós vamos num castelo que tem ali no fundo. Agora eu troquei de câmera. Acho que dá pra perceber, né? Que eu peguei outra câmera. Porque dá pra ver melhor com essa câmera. Não, já estamos aqui. Vamos vir aqui, estamos aqui, vamos lá, o céu do cantal, vamos vir aqui, vamos vir aqui. Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena, meus crentos, malucos, o trânsito apertado, nossa, é compensador, cara. Muito bonito, né? Muito lindo. Peraí, deixa eu rodear o caçal. Nossa, tem como ir para lá também, olha. Caraca, que vento. Por isso que tem muro, para as pessoas não caírem. Pessoas de cócoras. É, para as pessoas não caírem. Uou! Caraca, olha essa vista. Olha quem está ali, naquela ponta, tem umas pessoas que dá para ver. Super! Uau! Agora estamos voltando, nós viemos de lá, aí viemos para cá e subimos. Agora nós vamos para lá. Se a gente conseguir. Não sei se dá para ver, é porque está contra o sol. Mas vamos fazer todo aquele trajeto ali. Ai, já estou cansada. Eu estou cansada. Né? É um pescado. Eu estou cansando, né? Exatamente. Isso. O povo está beitado lá, no chão. Esse é um pescado, né? Lá é o castelo onde fomos, aí já demos toda essa volta e estamos aqui. Ainda tem mais um canto. Chegamos! Não no topo ainda, né? Mas é uma subida em canto bem encrenada. O Paulo está chegando. E aí, Paulo? Caraca, eu engatei primeiro e vim. Ainda vim patinando. É uma subida bem... O chão é de barro, sei lá o que é isso. Exato. E assim, se você está na Irlanda e nunca veio para os cliques, ou se você planeja vir para Irlanda, venha para cá. É muito lindo. Nossa, é estonteando. Sim. É lindo mesmo. É um passeio que vale muito a pena. Senta aí já, pagaste aí. E assim, é seis reais por adulto, né? Seis reais por adulto e três e cinquenta para estudante. Quatro e cinquenta para estudante. Quatro e cinquenta para estudante. Então, para entrar aqui no parque, né? Para entrar no estacionamento. Se você descer antes do carro, como alguém tentou fazer, não paga. Pois é. Mas você tem que descer antes. Porque se a moça ver, ela vai cobrar do motorista. Conheço histórias sim. Vale muito a pena. Vale. Muito bonito. Sim. Vou mostrar, ó. Eu amo o que ele quer naquele castelo. A gente vai levar três dias para chegar lá, Paulo. É só duas horas. Duas horas. Eu vou chegar lá, você vai ter que me comprar um McDonald's. Porque eu não vou conseguir voltar. Eu já volto aqui. Eu já estou com as pernas bamba. Mas eu acho que é de fome. Vou chegar lá. Olha o que é de fome. Olha o que é de fome. Vixi, e depois vou voltar? Nossa, eu achei muito bonito. Olha essa vista. Caraca, muito legal. De verdade, vocês tem que vir até aqui pra ver. Não dá pra ter noção, a gente tá vendo algumas fotos que a gente tirou. É bonito, eu vi algumas fotos aqui, eu olhei e falei, ah, tá, um penhasco, ok. Mas quando você veio aqui... É muito grande aqui, quando eu imaginava que eles... Eu imaginava um penhasco aqui, né? Mas é uma costa toda, é muito bonito. Dá pra eu andar assim, mas de ótimo. Dá. Olha, eu vou virar lá na frente, sei lá, umas 5 horas daqui, sei lá quantas horas. Duas horas. Tem um penhasco, um pedaço de castelo, ruína, sei lá. Nem se dá pra ver, de tão longe. Mas dá um print aí da tela, dá um zoom. Ó, a do meio é a Irlanda, essa é a União Europeia. E a União Europeia? É a União Europeia. E a azul e a rola. Essa é a da cidade do estado. É, às vezes a cidade, né? E aí mostra a casinha Hobbit aqui, a grutinha Hobbit. Essa grutinha Hobbit é banheiro. Restaurante. E essa grutinha Hobbit é restaurante. Hoje eu tô vendo que tem comida italiana. A gente precisa comer, pelo amor de Deus, com fome. O povo russo, ó. Nossa, gente. Vai comer aqui? Não sei, vamos ver aqui que sai. É russo isso aí. Esse povo. Pra ver como estão as condições. A pausa para o lanche agora. Nossa, muita fome. Muita fome, muita fome. O que que é isso? São pássaros? São pássaros? Ah, é um murinho que eles ficam desenhando que não pode pular. Não, são os três clipes quando você olha. Três clipes? Pra mim é um muro. Quando você olha assim, são três pedronas, né? Verdade, verdade. Priscila também, a cultura. Mas é claro. Deixa eu ver. Ah, nossa, mas eu vejo muito mais do que três. É, mas são os três maiores. Olha esse chão. Vou nadar, vou nadar. Os pimentas estão assinando a letra de visita. Vou cagar o arulho, já que você não colocou. Eu colocaria pimentas, hein? Coloca pimentas aí, hein? Eu queria... O corpo quase erratou o meu do cabelo. Olha. Ele quis aparecer sem vergonha. Parou. Parou. Nossa, ele parou bem da hora, cara. Estamos indo embora. É. Acabou o passeio. Acabou o passeio. Mas também o clima fechou, ó. Nossa, o céu tá fechadinho. O céu tá fechando. Tá tudo do lado, ó. E tem pessoal chegando agora. Coitados. Não vai dar pra ver muitas coisas. Deixa eu abaixar, porque eu não consigo ficar trabalhando muito. Perderam o nosso sol. Sim. Valeu muito a pena o cabelo. Valeu. Chegamos na hora certa, com o sol no ponto certo, na altura certa. Tava tudo muito claro. Deu pra ver muita coisa. Tava lindo, maravilhoso. E foi perfeito. Foi perfeito. Foi um ótimo passeio. Foi um ótimo passeio. E não é um passeio caro. Não, gastou... Se as pessoas acerem antes do carro, é de graça. Passou... Gastou um tanque de gasolina, que é uns 60 euros. E... Foi um tanque de gasolina. Não, foi meio tanque, mas meio pra voltar. A comida, comemos no restaurante ali, de boa. A pizza acho que é 10 euros. 10? É, entre 10 e 12 euros. Então foi... Ficou ser barato, muito bonito. Tá legal. Mas tem que vir no horário certo. A gente chegou aqui que horas? 10 e meia. 11 e meia. 11 e meia. 11 e meia. Chegamos 11 e meia. E agora são... Quase 3 da tarde. Quase 3 da tarde. Estamos indo embora porque vai escurecer já já. É, e tivemos sorte que o clima tava limpo. Tava limpo. Travou. Vejam a previsão do tempo, foi o que eu disse, porque travou. Foi o que o Japa disse. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, algum comentário aí. E se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe. Compartilhe com seus amigos. Cante o nosso tema, Paulo. Oi? Cante o nosso tema. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Não sei porque, mas... Esse é o tema da viagem. Nós não conseguimos parar de cantar esse. Nós não conseguimos parar de cantar essa canção maravilhosa. Sim, meu Deus não. De um grande poeta que a gente não conhece. Não. Não, a gente só sabe essa parte. Não, não citar esse poeta aqui. A gente só sabe essa parte e por algum motivo esse foi o tema da viagem. Toda viagem foi o tema, né, gente? Músicas alegras. Geralmente esse foi o tema. Esse foi o tema. A gente é linda com isso. Sim. Vamos sobreviver. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Seu, galera. Tchau, tchau.